Muito bem, leitura da ata. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o trabalho realizado pelo Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, SENSA, em seus 55 anos de existência. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 146-2019 e avoca para si a relatoria da proposição. Ordem do dia. Só um minutinho, só para suspender aqui. Não, vamos suspender não, que o deputado já está de volta. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Dá-go aos deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Temos aqui três requerimentos. Primeiro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da comissão, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, serem realizada audiência pública para debater os problemas relacionados à acessibilidade no estádio. Governador Magalhães Pinto Mineirão. Deputado professor Cleiton, membro dessa comissão. Para encaminhar, deputado Duarte Pesci. Senhor presidente, eu gostaria de estar fazendo uma emenda, propondo uma emenda ao requerimento, para que fosse convidada a comissão de esportes, para que possa participar junto desse tema, que é muito importante, a participação das duas. A emenda que fazemos é apresentada, portanto, o convite à comissão de esportes. Vamos voltar ao requerimento, e depois a gente volta à emenda. Voltando ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, vamos colocar em votação agora a emenda do deputado Duarte Pesci, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovada a reunião em conjunto, está aqui, além de membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme, também é presidente da comissão de esportes, então, será de muito valia essa audiência em conjunto, tendo em vista que o estádio é um equipamento esportivo, e está aqui o nosso presidente, que está à frente das duas comissões. E, por sinal, quero aqui só um adendo, antes de continuar a votação do requerimento. Hoje é aniversário do nosso presidente da comissão de esportes, membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme, que está fazendo aniversário hoje, e, mais uma vez, demonstra o seu compromisso com o povo de Minas Gerais, está aqui presente na comissão. É motivo de muito orgulho tê-lo conosco nessa comissão, deputado, e também motivo de alegria para todos nós comemorar mais uma data do seu aniversário. Já te deu os parabéns aqui, antes de iniciar, mas te desejo toda a felicidade do mundo, que Papai do Céu, não é, Dona Vilma? Continue te guardando, derramando todas as bênçãos na sua caminhada. Você continue sendo esse deputado exemplo, e imbuído desse espírito de servir o povo de Minas Gerais, como V. Exª vem conduzindo o trabalho. Vou passar aqui também para as suas felicitações, deputado Arte Bechir. O deputado Zaguilhem é daquelas felicidades que você não espera, não sabia que existia, porque não convivia, e que é uma grata satisfação ter a sua companhia, como pai de família, como parlamentar, como pessoa atuante no esporte, uma história muito bonita. Então, tem sido essa grata satisfação a todos os parlamentares. Eu peço que Deus continue abençoando a sua caminhada, para que possa cada vez mais efetivar esse trabalho em favor de Minas Gerais, do esporte, e nessa comissão, ontem, em Brasília, mais uma vez, foi peça fundamental da visita dessa comissão em Brasília. Que Deus proteja muito, deputado Zaguilhem. Felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado, meus caros. Muito feliz com as palavras. Muito obrigado. Muito bem. Continuando, então, a votação dos requerimentos. Excelente, eu sou o presidente da comissão. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Doenças Raras, da OAB Minas Gerais, subsessão Barreiro, ações que podem ser executadas pelas duas comissões, tanto essa como a da OAB, em prol das pessoas com essas doenças. O autor do requerimento é o deputado Zé Guilherme, nosso aniversariante, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Último requerimento. Excelente, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o trabalho realizado pelo Instituto São Rafael, por ocasião dos seus 93 anos de existência. Assistência em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Duarte Bixi, que fará que use a palavra. Só pela ordem, presidente, porque, na ausência do deputado professor Clayton, ele está com problema de saúde na família, ele pediu muito à vossa excelência para que não perca o time, que a audiência possa ser marcada com o convidado da Comissão de Esporte para a próxima terça-feira, no horário de reunião ordinária dessa comissão. Portanto, na próxima terça-feira, às 14h30, é o pedido que a gente faz, aqui atendendo ao deputado professor Clayton. Obrigado. Obrigado. Você não abre para o Clayton, não? É, está abre. Pode abrir. Ótimo. Troca. Troca. Troca, troca. Troca. Então, agradecendo ao deputado Zé Guilherme, que já tinha reservado a data da próxima terça, e ele está abrindo mão dessa data e vai marcar uma outra data, abrindo mão para a audiência do professor Clayton, devido à urgência e ao pedido que ele fez. Ele não pôde estar aqui hoje, porque ele está com a esposa passando por um momento delicado de saúde. Então, ele está lá na cidade dele, em Varginha, até justificou hoje a sua ausência aqui. Eu faço essa justificativa aqui a todos. Bem, então, aprovado mais nenhum requerimento, não é? Já vou passar para você, que agora é audiência. Você suspende. Eu vou falar mesmo. Está. Muito bem. Então, a gente vai passar para a terceira fase, a terceira parte, a primeira fase, que é a audiência pública. Eu vou passar, então, aqui a presidência dos trabalhos para o nosso vice-presidente, deputado Duarte Berti. Vou pedir licença a vocês, que eu vou representar a comissão agora numa reunião aqui na Casa, para tratar da segunda edição do evento Assembleia Fiscaliza. De quatro em quatro meses, a Casa está realizando este evento, que foi aprovada uma PEC pela Casa no início do ano. Então, tivemos uma nesse primeiro quadrimestre, que foi muito produtiva. A comissão empenhou um trabalho muito importante na discussão, tanto com a secretária de Educação, quanto também com a secretária de Desenvolvimento Social, a Elisabete. Então, fizemos aí vários questionamentos, informo aos senhores que também a comissão tem se empenhado muito no diálogo com a secretaria de Educação. Estamos aí quase a ponto de estabelecer, de forma inédita, um primeiro convênio da secretaria de Educação com as APAES de Minas Gerais. Então, isso já está bem adiantado, foi fruto também do trabalho dessa comissão. E eu vou participar, deputado Zé Guilherme, agora aqui na presidência, no Salão Nobre, representando a Vossa Excelência também. Sim, presidente, antes que você se retire, também vou acompanhado, gostaria só de uma pequena palavra na sua presença. Eu quero dizer para todos, caro deputado Duarte, professor Cleito, que nos encontra presente, porque está com problema de saúde, da importância dessa comissão, caro presidente. Sobre a sua batuta, essa comissão tem realizado feitos, acho que de grande importância. Ontem mesmo estivemos em Brasília, junto com o deputado Duarte, com a diretora Katiuska, fizemos uma grande visita, o deputado Becher depois vai relatar, mas tem ações que essa comissão tem promovido que são de resultados fantásticos. Segunda-feira passada, deputado, Júcio Amaro esteve no meu gabinete, com o pedido de uma providência junto ao Ministério da Saúde para o catéter hidrofírico. Ele esteve na segunda-feira, apresentou, me apresentou uma técnica e apresentou da necessidade da providência do Ministério da Saúde. Estou relatando que ele procurou em nome da comissão. E, em nome da comissão, eu subscrevi um pedido para o Ministro da Saúde para que ele pudesse tomar as devidas providências. Isso foi na segunda-feira, gente. Na segunda-feira, ele esteve no meu gabinete. Na terça-feira, o deputado Marcelo Arca é meu filho e é defensor das pessoas com deficiência também, porque tem uma filha. Ele, numa audiência com o ministro, entregou em mãos ao ministro esse pedido que foi realizado para a comissão na segunda-feira. Na terça-feira, entregou em mãos ao ministro e o ministro garantiu que irá tomar as devidas providências. Eu acho, presidente, que essa comissão aqui demonstra com esses atos a grandeza e a força que essa comissão tem. Nós trabalhamos, somos homens que estamos dedicados à causa e somos pessoas unidas, somos deputados que estão nessa comissão, são determinados. Então, quero trazer essa notícia, que foi entregue em mãos do ministro, o ministro, inclusive, gravou um vídeo, vou passar para você, dizendo das providências que irá tomar para a implantação junto ao SUS. Então, queria só esse adendo. Em nome da comissão, foi feito o pedido ao ministro da Saúde e ele prontamente, no outro dia, atendeu e irá providenciar o que foi pedido. Acho que essa comissão demonstra uma força muito grande e demonstra um trabalho e um empenho que esses deputados aqui demonstram na defesa da causa. Só esse adendo que eu queria, esse é a parte, deputado. E parabenizar todos os deputados, que foi em nome de todos que o pedido foi feito ao nosso ministro da Saúde. Obrigado. Muito obrigado pelo empenho, deputado Zé Guilherme. Leve o nosso abraço ao deputado Marcelo Aro e quero aqui fazer uma sugestão que a gente também possa fazer aqui votos de congratulações ao deputado, que ele possa vir receber. Então, eu vou já preparar em nome da comissão, todos os membros assinando, para que a gente possa também dar os votos de congratulações por essa ação e outras tantas que ele vem desenvolvendo pelo segmento da pessoa com deficiência. Então, merece realmente o respeito e o carinho dessa comissão. E é uma singela homenagem que a gente sempre tem feito àqueles que se destacam ao trabalho dia a dia. Bem, vou suspender aqui dois minutos, só para então o nosso vice-presidente, ex-presidente, eterno presidente, porque ele não deixa essa presidência, e é bom que seja assim, porque sua experiência durante os dois anos aqui à frente dessa comissão, ela foi uma experiência realmente que marcou e ainda irá inspirar não só a mim como presidente, mas tanto os outros que por aqui passarão no futuro, daqui a dois anos a gente passa, outro presidente chega, e os trabalhos que o Duarte desenvolveu enquanto presidente realmente foi e será um marco importante para a história dessa comissão. Então, eu tenho a honra de estar aqui hoje como presidente, aprendendo muito com ele, sempre ladeado aqui, buscando experiência ao lado dele, que desbravou aqui dois anos e fez um trabalho esplêndido. Então, a gente está muito orgulhoso de ter você aqui nessa continuidade, nesse trabalho, e aqui como vice-presidente, a gente somando força, aqui não tem nenhuma vaidade, aqui todos somos um só, com um só objetivo, que é trabalhar por vocês. Então, eu vou suspender dois minutos para ele conduzir o trabalho aqui. Muito obrigado a vocês, gente. Renato, é nosso defensor, defensor público. Tu, Luiz Renato, está aí fora? A audiência pública para debater o trabalho realizado pelo Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, o Senza, em seus 55 anos de existência, o Senza Betim. Antes de qualquer manifestação, para dar as boas-vindas, e mesmo àqueles que estão em casa acompanhando os trabalhos dessa comissão, nós vamos passar a palavra para a Bárbara Carvalho, ela é do Senza, e ela vai indicar qual o número, para brilhantar essa nossa reunião, o Senza, os alunos vão poder nos brindar. Bárbara, com a palavra. Espera um minutinho, seu microfone está sem som. Oi, boa tarde a todos. A gente vai apresentar os bastidores de um musical. Eu sou musicoterapeuta do Senza, e esse espetáculo foi construído comigo, em parceria com a Paula, professora de teatro, e é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no Senza, e vocês vão poder ver os meninos colocando em prática. E é justamente os bastidores de um musical que a gente quis trazer como que é esse processo, atrás de cada apresentação, o processo que eles passam, de construção, de cada escolha, e é o que a gente veio trazer para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem, e depois a gente vai conversar mais. Tudo bem, Bárbara? Na verdade, eu vim para o aniversário do meu netinho, o Zé Guilherme. Ele está fazendo dez aninhos, é verdade. Eu trouxe a minha necessaire para encher de docinho, depois que a gente fica idosa. Mas que praça linda, que praça... Quantos passarinhos! Olha só! Um netinho perdido! Olha, meu querido, tudo bom? Tudo. E qual o seu nome? Juliano. Ui, Juliano, que coisa mais linda! Você é um belo rapaz. Obrigado. A vovó está solteira. Juliano, Juliano, eu estou ouvindo vários pássaros nesta praça, mas ninguém está cantando. Tem algum motivo? Não. Nenhum? Nenhum. Vai acontecer alguma coisa? Vai. Oh! Todo mundo pode fazer? Oh! Oh! E o que vai acontecer, Juliano? Um ensaio. Um ensaio? Então a vovó pode ficar aqui e assistir com você? Pode. Então vamos sentar por aqui mesmo e vamos assistir este ensaio. Hoje eu acordei com saudades de você. Vejei aquela foto que você me ofendou. Sentei naquele branco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Sentei que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tantos sonhos e até embudeceram, aí eu não fiz essa canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Ai, meu Deus, a vovó tá velha, mas que coisinha mais bonitinha. Deixa eu conhecer, esses são seus amigos, Juliano? São. Ui, deixa eu conhecer esse belo rapaz. Olá. Qual o seu nome? Gustavo. Ui, você é muito bonito, Gustavo. Obrigado. Ui, e essa bela moça de olhos azuis, qual o seu nome? Regina. Ui, você é muito linda, Regina. Muito obrigado. São vocês que vão fazer o ensaio nessa praça? Não. Ui, então a vovó vai ficar bem aqui pra balançar todo o esqueleto. Ui, então vão para os seus lugares. Ui, Juliano, vai começar? Vai. Então vamos lá, porque meu esqueleto já tá dançando sozinho. Ui. Trago esta rosa, para lhe dar trago esta rosa, para lhe dar trago esta rosa. Para lhe dar trago esta rosa, para lhe dar trago esta rosa. Ui, meu Deus, mas a vovó está emocionada que não está se aguentando, Juliano. Que coisa mais linda. Tem mais, Juliano? Tem. E você pode nos apresentar, então, os passarinhos, seus amigos? Posso. Então me mostra. Esse aqui é o Fernando no pandeiro. Ô, palmas pra ele. Esse aqui é o Gustavo no triângulo. Ô, Gustavo. Esse aqui é o Flávio no chique-chique. Ô, palmas. Esse aqui é o Roberto novinho. Ô, palmas. Olha, e agora você vai me contar, então, Juliano, quem é este belo bailarino? É o nosso maestro. Ô, maestro! Ô, vovó ficou apaixonada. E tem mais, Juliano? Tem. Então solta o som. O brilho de amor chegou na ilha inteira. E a lua que traz amor é lua cheia. Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém. O reggae me traz saudade de quem amou alguém. O reggae me traz saudade de quem amou. Como seu coce flor, você me cheira. Como seu coce flor, você me rega. E nesse reggae eu vou, a noite inteira. Vamos lá, Roberto. Porque morrer de amor é brincadeira. Como seu coce flor, você me cheira. Você me cheira, como seu coce flor, você me rega. E nesse reggae eu vou, a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Mas a vovó já não está se aguentando. Eu estou acabada, Juliano. Me conta, me conta. Tem mais? Tem. Se você quiser mais, sem a gente, de novo. Olha só, então a vovó vai chamar vocês para essa praça muitas, muitas, muitas vezes. E, Regina, tem uma moral nesta história? Tem. Quem canta, se eu canta, se eu canta. Gente, obrigada. E eu esqueci de dizer que essa é uma versão reduzida pela questão do tempo. Essa peça tem um tempinho maior. Não, mas vai ter mais tempo. Não, mas foi isso. A gente preparou esse tempo mesmo. Obrigada. E quem gostou, Brati, muitas palmas! É isso, Bárbara? Então, mais uma salva de palmas para os alunos do Senza. Aê! Parabéns! Eu queria anunciar aqueles e aquelas que estão compondo a mesa depois de definitivamente construída. Mas queria, com muita alegria, ressaltar a presença do deputado doutor Eli. Doutor Eli é de Uberaba, um trabalho muito bonito, profissional na Polícia Civil, e agora, emprestando sua capacidade à Assembleia. Queria que ele levantasse para receber uma salva de palmas de todos os presentes. Seja bem-vindo. Mas, vamos lá. Vamos apresentar a mesa. Eu queria que a TV estivesse atenta. Eu vou vir de lá para cá. A primeira, lá à nossa direita, na ponta, Catiusse Cristina Araújo Ribeiro. Ela é diretora da Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, em Ituiutaba, representando as escolas estaduais nesse momento. A segunda, ao lado dela, é a filósofa e teóloga Maria Irismar Queiroz, ao lado da Catiusse, vindo de lá para cá, a segunda. A terceira, Estela Mares Guilhem de Souza, fundadora da APAP, Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais. Aqui, ao meu lado direito, ela é a nossa musa da noite aqui, representando com muita alegria, a Natália Inês Costa, diretora do Senza, que está completando 55 anos de trabalho. A primeira, à minha direita, eu queria agradecer muito a presença da Denise, da senhora Denise Martins Ferreira. Ela é presidente da Associação Mineira de Amigos de Pessoas com Epilepsia. A Denise, ela nos acompanhou em muitas reuniões dessa comissão também, e é uma grande parceira na causa da defesa da pessoa com deficiência. Obrigado, Denise. Após a Denise, outra pessoa muito importante em nosso Estado, o defensor público, titular da segunda Defensoria da Família, doutor Luiz Renato Braga Areias. Uma salva de palmas, que é um grande defensor da causa. Muito obrigado ao doutor Luiz. Depois, o Davi Gabriel da Silva, educador físico. Muito obrigado, Davi. E a última, a nossa à esquerda, depois dele, é a Virginia Nunes Viana, psicóloga, mestre em neurociências, pela UFMG. Uma salva de palmas para toda a mesa composta. Estava lá apresentando, já veio para cá, vai voltar para lá, a Bárbara, a Bárbara que é musicoterapeuta. Ela apresentou esse número inicial, Bárbara Carvalho. Obrigado, Bárbara. Bom, nós vamos iniciar essa nossa audiência e a nossa ideia, a princípio, nós vamos comemorar os 55 anos do Senza. muitas famílias certamente dizem e dirão por muitos anos, ah, se não fosse o Senza. A importância desse centro na vida de muitas famílias. Eu aqui querer relacionar tudo o que lhe é feito. Eu estive presente, a Assembleia já visitou o Senza numa reunião, numa visita, para conhecer as instalações, conhecemos de perto a realidade. ouvimos depoimentos de pais que estiveram presentes por ocasião da nossa visita. Então, eu acho que a Assembleia de Minas, a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, nesse momento, pretende, em duas ações distintas, nessa data, comemorar os 55 anos e discutir os desafios do Senza e de outras entidades similares que também trabalham em favor da pessoa com deficiência. Então, minha amiga Natália, da parte desse deputado, é o reconhecimento, é os parabéns pelo trabalho do Senza e que nós possamos aqui, com as discussões, as opiniões, criar caminhos, facilitar o trabalho de vocês nesse centro que é tão especializado, mas que é tão especial para toda a Minas Gerais. Parabéns para o Senza. Nós temos aqui algumas pessoas que vão ter que se ausentar mais cedo. A Denise me falava que, às 16 horas, ela tem um compromisso diário de buscar a filha na escola. Então, depois das 16, essa cadeira vai poder estar ocupada por outra pessoa. Então, é muito importante que nós demos a oportunidade àqueles que vieram de manifestar. Então, eu queria passar para a Denise primeiro, ela dá uma palavra, depois o Senza, na sequência, os seus relatos. Denise, vamos passar a palavra para a senhora. Bom, boa tarde. Eu fico muito honrada em estar aqui nessa mesa, especialmente para homenagear, na verdade, o Senza, na pessoa da Natália, que é uma, eu vou dizer, não só uma profissional competente, reconhecida, mas uma amiga que eu fiz ao longo da vida, nessa trajetória, como ativista de defesa de direito da pessoa com deficiência. Eu conheço o Senza, antes mesmo da Natália, está lá no Senza, há mais de 20 anos. eu trabalhei em Ibertim e visitei o Senza com a possibilidade da minha filha estudar à época lá. E, a partir de agora, alguns anos atrás, o estreitamento das relações com Natália, até mesmo na Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Natália também é membro, consultor. Nós, da OAB, estivemos lá fazendo visita e outras tantas vezes estive no Senza como visitante mesmo e eu conheço bem o que eu, para eu dizer o que eu estou dizendo. O Senza é uma instituição que realmente tem o acolhimento como premissa básica, o respeito e o amor às pessoas que ali estão. É fundamental a existência do Senza. Eu tenho a minha vizinha aqui, a Lia Mar, que é a mãe do Juliano, que são meus vizinhos. Juliano é educando do Senza. Por coincidência, eles moraram no mesmo apartamento que hoje eu moro. A vida é muito um enredamento de situações. E outras pessoas que eu já conheço e que têm filhos no Senza. A nossa preocupação, a minha filha tem 35 anos e a grande preocupação é, na minha ausência, com quem que Mariana vai ficar? Ah, tem um tio, são distantes, não tem a relação. se não estão presentes hoje, não estou culpando ninguém nem nada, se não existe a presença atual, como é que vai poder ter essa presença na ausência de quem era o cuidador permanente? E a questão também primordial, ela vai continuar sendo a menina feliz que ela é hoje, que tem acesso ao teatro, à música, coisa que os meninos, os meninos que a gente fala, as pessoas que estão no Senza têm, ela vai poder continuar frequentando a sociedade, visitando o Bertin, fazendo lá, indo ao teatro, indo ao cinema, coisas que o Senza propicia. É isso que a gente preocupa e é esse e é o que a gente fala muito. Existe um limbo muito grande, deputado, o senhor sempre esteve atento a isso, nós temos muito claro políticas públicas para as crianças e adolescentes e para os idosos. A partir do momento que os nossos filhos passam a ter 18 e vão até os 64 anos, não existe política pública que garanta, inclusive, o abrigamento dessa pessoa. Nós vamos envelhecendo. Eu já estou com 63, Mariana com 35. É muito duro de ouvir dizer isso, é muito duro de falar, mas nós temos esse engasgo na garganta de pensar em desejar que o filho da gente vá antes com receio de não ter o tratamento digno e, principalmente, o afeto e a preservação da convivência. E é isso que eu vejo no Senza. Eu falei que eu já conheço o Senza há alguns anos e o mais importante é isso, que não se para, o Senza não para, está sempre se aperfeiçoando. Então, é um modelo que a gente deve espelhar para que a gente tenha outras possibilidades aí no Estado. Obrigada. Muito bem. A salva de palmas. eu vou pedir que uma pessoa se levante para a gente poder parabenizá-la assim, em casa, quem está nos vendo, ouvindo, através de intérprete, tem duas meninas que conversam com quem está em casa. Então, eu quero que ela levante a Bruna Michele Pereira, ela está ali. Bruna, está ali. A salva de palmas para a Bruna, assim, 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 aí, é intérprete, ela e a Esther Tibúrcio, Rosa Cruz, está aqui ao lado, outra salva de palmas, isso, para elas que estão fazendo esse trabalho muito importante, que é levar em casa para as pessoas que têm deficiência, o que estamos discutindo aqui. Então, ao mesmo tempo, em casa, as pessoas estão compartilhando do debate. Está aqui o Marcelo, que é diretor da escola Francisco Salles, que é uma escola especializada em atenção à pessoa com deficiência auditiva. Então, a escola é um centro de atenção à deficiência auditiva. Eu tenho certeza que o Marcelo, diretor dessa escola, e outros tantos que trabalham com esse segmento, ficaram felizes quando essas duas vieram participar conosco na Assembleia, para ter essa transmissão ao vivo. E eu, nas palavras da Denise, marcou muito para mim, e eu não queria deixar, porque depois vai ficar no vento. Ela disse que, se o sistema não melhorar, os pais até pensam em que seus filhos se vão antes deles, porque o sistema não abriga com a devida responsabilidade às pessoas com deficiência. Veja que declaração de uma mãe, uma mãe. O sistema não é tão bom. E os pais, às vezes, pedem que os filhos se vão antes deles, porque o sistema não é confiável que depois que os pais vão, os filhos serão respeitados e tratados. É de emocionar. Uma mãe de coragem que conhece o sistema. Então, nós temos que brigar muito para que o sistema melhore, seja responsável e inclua todos e todas, porque aí pais terão a certeza de que os seus filhos serão respeitados e bem tratados no segmento da pessoa com deficiência. Quero dar os parabéns pela declaração corajosa de uma mãe que ama, mas que quer o melhor para todo o sistema. Obrigado, senhora, também. Eu queria agora, então nós vamos ouvir por parte do CENSA o título, a utilidade pública, Proposta de Intervenção com Deficiência Intelectual Grave. Proposta de Intervenção para Adulto com Deficiência Intelectual Grave. Eu passo a primeira palavra para a Natália, ela abrir essa série de falas do CENSA. Natália, fique à vontade. Boa tarde. Eu cumprimento o deputado Duarte Bechir. Agradeço muito essa abertura que essa casa sempre me deu, para que eu seja porta-voz das pessoas com deficiência intelectual, não só do CENSA, mas também das famílias. Então, eu cumprimento a mesa, na sua pessoa, e cumprimento a casa, porque eu acho que um espaço desse é um espaço realmente de eleger a pessoa com deficiência como prioridade num dia desse. E eu gostaria de contemplar a fala da Denise, parece que a gente conversou, porque eu queria que a minha apresentação, alguém pode colocar a minha apresentação, tem um PowerPoint? Só enquanto coloco a apresentação, estão aqui o prefeito de Candeias, Rodrigo, e também os vereadores, muito obrigado pela visita à comissão, sejam bem-vindos. Pode continuar. Como forma de agradecimento a gente ter esse espaço? Mas, onde está? Ali é Santa Dorotéia, esse não é o meu. O meu está escrito? Esse é da Iris. Isso. E, como forma de agradecimento a esse espaço, eu não vou me delongar, mas eu trouxe uma apresentação para todo mundo que está nos assistindo em casa também, que é o trabalho que a gente exerce, que é uma proposta de intervenção para o adulto com deficiência intelectual grave. E eu, estando aqui na casa, a primeira coisa que eu trouxe, deputado, é deficiência e legislação. Nisso, eu acredito que o Brasil está de parabéns, porque o Brasil é considerado um dos países mais avançados nos que diz respeito à legislação para pessoas com deficiência. Deficiência física, auditiva, visual, intelectual, ao todo, a gente tem, eu pesquisei, 40 leis, três normas constitucionais, uma lei complementar, 29 decretos, além de quatro portarias que regulamentam as regras e procedimentos. Então, no que diz respeito à legislação, a gente está de parabéns, a casa está de parabéns, a gente caminha muito bem. Essa legislação, ela existe para quem? Hoje, a gente tem, mais ou menos, 208 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Então, eu vou fazer um recorte só com relação às pessoas com deficiência intelectual. O censo nos diz que 1,4% dos brasileiros têm deficiência intelectual. Então, nós estamos falando de 2,9 milhões de brasileiros com deficiência. Nós estamos falando de praticamente 3 milhões de pessoas com deficiência intelectual. Eu quero fazer o recorte para essas pessoas. E, ainda pensando nessas pessoas, eu vou fazer um recorte para aquelas pessoas que têm uma limitação grave. Essa também é uma fonte do IBGE que eu tirei de 2010. O que nos diz? nós vamos prestar atenção ali naquelas quatro colunas que estão no meio. Porque, primeiro, fala de pessoas com deficiência e, depois, fala da limitação funcional. Veja bem, 14,11% dos brasileiros nunca frequentou a escola. Eu, como eu atuo há 23 anos com pessoas com deficiência intelectual, eu tenho certeza que a maioria das minhas pessoas estão ali, de quem nunca frequentou a escola. Você sabe o que significa isso? Significa que, praticamente, 420 mil brasileiros nunca frequentaram as escolas. E aí, a gente pergunta por quê? Por que eles não querem ir? Não, porque não existe um desenho eficiente para essas pessoas. E, hoje, existe uma legislação. E a legislação contempla a escola regular, contempla todas as mudanças necessárias para a escola regular, para aqueles que vão aproveitar a escola regular, e contempla também a escola especial para aqueles alunos cuja escola regular não atende as necessidades especiais. Então, veja bem, a legislação está aí. Mas, a gente tem aí praticamente meio milhão de brasileiros que não frequentam a escola. Ou, ali, a gente vai ver 52,39% de pessoas que têm o primeiro grau incompleto, que não conseguem chegar ao segundo grau. provavelmente porque a estrutura curricular ou que oferece essas pessoas não conseguem se beneficiar com isso. Dentro disso, nós vamos pensar... Eu não estou conseguindo passar aqui. Dentro disso, nós vamos pensar que o IBGE também fez um desenho da porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade. Então, veja bem. Em cima, a gente tem a deficiência visual e aí a gente tem pessoas que não conseguem de modo algum enxergar, pessoas que têm grandes dificuldades, as pessoas que estão ali de vermelho e de laranja que têm alguma dificuldade. Então, você vê que eles conseguem fazer esse desenho para o visual, para a pessoa com deficiência motora, a pessoa com deficiência auditiva. A última é a deficiência intelectual, simplesmente sabe o que possui. Então, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, a pessoa com deficiência intelectual, ela entra toda no mesmo balai, no mesmo bojo e elas são pessoas diferentes, muito diferentes. Então, dentro disso aí, eu vou fazer um recorte para a gente falar de pessoas, com deficiência intelectual grave, que têm vários problemas de funcionamento, porque hoje a gente não fala de diagnóstico, o diagnóstico, ele é importante? É. Mas a gente vai falar de uma funcionalidade, aquela pessoa que precisa de um suporte. E é para essas pessoas que existe e que existe o desenho do Senza. Então, eu trago uma questão para todos nós que estamos aqui. Diante de toda essa legislação, diante desses dados que o senso nos traz, quais são as soluções para adultos com deficiência intelectual grave, cujos pais estão em processo de envelhecimento ou faleceram? Né, Denise? A pergunta da Denise. Então, é para isso que a gente existe. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que estão aqui, com quem está em casa, principalmente com aquelas mães que ficam assistindo Bebê Johnson pessoas que só mostram possibilidades nas redes sociais e ela fica pensando e o meu filho que não dá conta de fazer isso que está se propondo. Então, a gente pensa que eles dão conta de fazer outras atividades e que é possível dentro da possibilidade que ele apresenta. E é aí que a gente vem trazendo o desenho. Estou com dificuldade de passar aqui. É porque demora um pouco. É aí que eu venho trazer esse modelo que nós trabalhamos uns 155 anos, que essa casa está nos abrindo agora a oportunidade de festejar. E, dessa forma, nós vamos compartilhar com vocês qual que é esse desenho, como que nós trabalhamos. Eu gostaria realmente de trazer todos os profissionais que trabalham aqui comigo. Alguns deles estão aqui, depois eu vou apresentar para vocês. Mas eu elegi alguns para poder apresentar para vocês esse desenho, como que a gente faz esse trabalho. Qual que é o objetivo? Qualidade de vida para a pessoa com deficiência e outros transtornos? Por quê? Nós não trabalhamos só com a pessoa com deficiência mental. Nós temos, a maior parte dos nossos educandos têm deficiências múltiplas. Então, além da deficiência intelectual, vem junto a visual, vem junto a auditiva, a dificuldade motora e outros transtornos como o autismo. Então, a gente tem uma gama de comorbidades junto com a deficiência intelectual e é nessa miscelânea, nessa beleza do ser humano que nós trabalhamos. Porque isso é muito bonito. Depende da gente realmente se debruçar e é uma equipe de profissionais que realmente se debruça. A nossa visão, a gente quer ser referência e hoje, graças a Deus, a gente está galgando isso, não só de ser referência, mas se manter enquanto referência para esses casos mais difíceis, pensando numa transparência. Não é uma instituição fechada. Antigamente, instituições como essa eram fechadas, as pessoas não podiam visitar, não podiam ir. Nós temos uma transparência, estamos em todos os espaços. Nós trabalhamos com ética, a gente trabalha com uma transdisciplinariedade, isso significa que não é um modelo médico, porque a deficiência não é doença, a deficiência é uma condição. Na maioria das instituições, se trabalha com a deficiência como um modelo médico de cura, não é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com vários profissionais, nós temos médicos dentro da instituição, temos farmacêuticos, sim, trabalhamos com intervenção medicamentosa, sim, mas não é o nosso carro-chefe, porque a gente não tem essa perspectiva de normalização e nem de cura. A gente trabalha com a criatividade, a gente tem que ser criativo, porque a maioria deles já tem os pais mais velhos ou já perderam os pais, então eles se hospedam conosco. Então, a gente tem que ser criativo para todos os dias oferecer alguma coisa que os olhinhos dos meninos brilhem para que eles queiram fazer. A gente precisa de ter humanização, humanização no seguinte sentido, é um outro ser humano onde existem limites e também potencialidades. O que ele dá conta de fazer? Ele não vai fazer o que eu quero, porque muitas vezes hoje você vê instituição que segue uma normatização e muitas vezes emburrece a intervenção, porque está seguindo uma norma, a legislação manda eu fazer isso, mas o que o sujeito quer? O que ele apresenta? Então, a humanização nos trabalhos é muito importante, porque ela vai me dar o limite, também vai me dar o potencial de ir além. Eu preciso, com isso, respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças não só dentro do corpo de alunos, de educandos que a gente tem, mas no corpo de funcionários e trabalhar realmente com a diversidade. Porque, pasmem, dentro de instituições que trabalham com pessoas com deficiência, existe dificuldade de ter respeito à diversidade. Nós, enquanto instituições, como uma instituição consegue falar mal da outra e não trabalhar de braços dados? A gente trabalha com todo tipo de deficiência, com todo tipo de pessoa e a gente abraça todas as instituições. E, por isso, que a gente corre atrás de uma excelência para a gente se manter. Nessa perspectiva, quem que eu trabalho? Pessoa com deficiência intelectual, adulta, moderada ou grave, associada a outras deficiências, síndromes, transtornos de comportamento. É o que eu falei com vocês. A maior parte deles são pessoas que têm deficiências múltiplas. Essas pessoas... Está custando passar? Não está respondendo aqui. Essas pessoas têm alterações comportamentais significativas. Isso significa que são pessoas que não respondem, que não respondem à intervenção padrão que se dá dentro de consultórios. Eles são muito resistentes à medicação, não têm uma boa resposta à terapia comportamental. E, por conta disso, eles demandam uma equipe de cuidadores sobre a supervisão de uma equipe multiprofissional. Para eu cuidar de quase 100 pessoas, eu tenho quase 130 colaboradores que se revezam 24 horas por dia. Eu preciso dessas pessoas para poder velar o sono deles. São pessoas que têm dificuldade de levantar da cama, fazer a própria higiene, aceitar a higienização, porque têm transtorno opositivo, transtorno de comportamento opositivo. É difícil fazer barba de um sujeito que está rodando o rosto para lá e para cá. é difícil escovar os dentes de alguém que trava a boca e não deixa escovar. Estou falando coisas muito práticas e que eu sei que muitas famílias com deficiência entendem o que estou falando. Dar alimentação para aquele que não aceita alimentação, vestir a roupa para aquele que não aceita uma roupa no corpo. E isso que a gente trabalha todos os dias. Pessoas que têm alto flagelo, que se machucam o tempo todo, não têm uma boa resposta medicamentosa. O cuidador entra para poder fazer uma intervenção, às vezes o cuidador apanha, porque ele bate e a gente não consegue saber qual é o gatilho. Por que ele está batendo? E detalhe, muitas vezes a resposta não é uma medicação. A resposta é você entender aquele conceito, aquele contexto e fazer uma intervenção para aquele comportamento. Ou ele pare de se repetir ou ele tem um grande intervalo para que o sujeito possa ser inserido nas atividades sociais. Então, é um trabalho de conta-gotas, é um trabalho o hercúleo que a minha equipe faz. Então, o nosso objetivo é a qualidade de vida, descobrir e investir nesse potencial, desenvolver habilidades, possibilidade de inserção social, porque, quando eles chegam para a gente na idade adulta, já perderam todas as janelas do desenvolvimento e chegam com laudos de profissionais que só falam do que eles não conseguem fazer. Então, nós temos que descobrir o que eles conseguem fazer e o que dá prazer para eles. Veja bem, eu estou com os nossos educandos aqui, eles estão aqui desde as duas horas da tarde. É um trabalho de socialização. É um trabalho importante para quê? Porque eles estejam presentes onde nós estamos. Esse é o nosso objetivo. Além disso, o nosso pressuposto é que a potencialidade coexiste com a limitação. Eu não posso focar na limitação, eu tenho que focar no que ele gosta e no que ele consegue fazer. Aí me gera oportunidade para quê? Para que a equipe consiga intervir. Outra coisa, a família precisa de cuidados, de apoio para lidar com situações desafiadoras. Você não separa a pessoa com deficiência intelectual da família. Ela faz parte, porque muitas vezes a idade mental daquele sujeito é de dois, três, quatro anos, ele demanda a presença da mãe, ele demanda a presença da família nas atividades e como é importante a gente ter a família do nosso lado. E, nesse sentido, eu gostaria de frisar, o Senza não é um serviço substitutivo da família. É uma das coisas que eu escuto há 23 anos. Os pais abandonam os meninos do Senza? Não, os pais não abandonam. Não existe abandono. E é um tipo de frase que machuca potencialmente essas mães, porque elas têm tanta dificuldade de deixá-los conosco, que, quando elas escutam isso, principalmente de pessoas da família, isso é terrível. Se você tem um filho normal que vai estudar em outro estado, passa no vestibular, você ganha parabéns, porque o menino está morando em outro estado, por que, com relação ao filho com deficiência que mora longe de você, você vai ser sacrificado em virtude disso? Nós precisamos de acolher essas famílias e a gente precisa de mudar o nosso discurso, que é baseado numa ideologia extremamente cruel. Então, eu não tenho pessoas abandonadas no Senza. Eu tenho pessoas que são amadas por suas famílias e tenho pessoas que sofrem. tanto as mães quanto o restante da família. Eu vou contar para vocês. Os meninos não sofrem. Às vezes, eles acham que os nossos educados sofrem, não sofrem, quem sofre são as famílias, os meninos não sofrem. Porque, quando eles chegam e se sentem acolhidos, se sentem abraçados, se sentem no espaço onde a gente trabalha com a diversidade, eles estão em casa, agora as famílias sofrem. por isso que a gente precisa de acolher essas famílias. Então, pelo amor de Deus, não me pergunto sobre abandono, não fale isso com esses pais, porque isso é uma daga no coração dessas mães e que a gente custa atirar, porque o medo delas é esse. Quando eu morrer, com quem que vai ficar? E nós estamos com os nossos educandos de cabelo branco e o que eu mais recebo na minha sala é mãe com medo de morrer e sem direito de morrer, porque elas não têm direito de morrer. E isso é desesperador. E, nesse sentido, a nossa parceria com a família, eles estão sempre presentes, a gente faz treinamento, capacitação, para que eles possam lidar com os desafios do dia a dia. E por que o SENS existe? Porque não existe esse serviço no âmbito público. Apesar de toda essa legislação, não se contempla essas pessoas quando eles envelhecem. Por quê? Porque se atribui ao pai e à mãe, que já estão com 80, 90 anos, ou então já estão no andar de cima, cuidar dessas pessoas. quando chegam nos lugares, falam, é a família que tem que olhar. Como que funciona isso? Isso é um engodo, isso é uma mentira, deputado. Então, a gente tem que realmente ver essa questão do envelhecimento e a falta dos pais e pensar na qualidade de vida e dignidade no tratamento dessas pessoas. O nosso foco, como eu disse, não é um serviço médico, é um foco no comportamento adaptativo e a gente faz um plano individual para cada um deles, mesmo eles sendo atendidos em grupos de convivência. cada um deles recebe um atendimento individualizado. Eu tenho hoje, dentro do Senza, uma equipe multiprofissional e essa equipe multiprofissional, existe um problema comigo aqui, que eu não consigo passar. Da lateral. Da lateral, olha lá. A gente trabalha, então, com a metodologia da análise comportamental aplicada e essa metodologia, ela está em todos os espaços do Senza. A gente treina os cuidadores, a gente treina todos os nossos colaboradores para que essa metodologia realmente faça com que os nossos educandos tenham um repertório comportamental socialmente relevante para poder reduzir os comportamentos problemáticos, que é a maior parte da queixa dos pais. Nesse sentido, eu tenho uma equipe de profissionais, eu estou com alguns deles aqui, daqui a pouco eu vou pedir para levantar, que é formado com psiquiatra, médico clínico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. E esse pessoal, além do atendimento clínico, eles fazem orientação e treinamento de pais e cuidadores e é nossa obrigação também a gestão da informação e construção do saber. Então, a gente escreve livro, a gente escreve artigo, a gente fala aqui na Assembleia porque a gente quer falar para as pessoas o que a gente consegue produzir dentro do nosso espaço, enquanto o saber, para a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nesse sentido, eu elegi alguns... É você. É ele que está lá. É você, Carlinhos. É você. É você e Danilo. É a foto dele. Nesse sentido, então, gente, eu vou passar a palavra para o Davi, que é o nosso professor de Educação Física. Realmente, eu gostaria que todos os profissionais pudessem falar. Eu posso falar dos profissionais que trabalham comigo? Eu sou apaixonada com eles. Eu tenho aqui a Luciana, que é a nossa nutricionista, Gisele, que é a psicóloga. O Maicon, que é o fisioterapeuta. Eu tenho aqui a Cleo, que é a nossa pedagoga. A Anice, que é a professora. Eu tenho a Márcia, que é a enfermeira. Eu tenho aqui a Sirlene, que é a cuidadora. Eu tenho a Paula, que é a monitora de teatro. Eu esqueci de alguém? É a vovozinha, não é? É a vovozinha. E eu tenho o meu homem forte, que cuida das finanças do Senza, que é o Marcelo Simão Lima, que está aqui conosco hoje. Tudo bem, Márcia. Então, é uma equipe que se reveza nesse atendimento, nesse tratamento, nessas intervenções, nesses 55 anos do Senza. E nós somos muito gratos por receber esse legado da Esther Assunção, que é a nossa fundadora. Não tive tempo de falar dela aqui, mas é a nossa fundadora, que fez esse desenho. E a gente realmente tem esse legado de continuar esse trabalho. Eu trouxe para falar para vocês o Davi, que é o nosso professor de Educação Física, a Bárbara, que é a musicoterapeuta, que vai falar um pouco sobre teatro. Eu convidei também pais para poder dar depoimento para vocês. Tem dois projetos que são muito importantes, que são os projetos de escola. Nós temos com Santa Doroteia, que a Isis, que é a representante do Santa Doroteia, vai falar, e também com a Faculdade de Pitágoras, que a Virgínia vai falar. Então, eu gostaria de agradecer muito esse espaço e gostaria de contribuir, principalmente, com aqueles pais que lutam sozinhos com os filhos em casa. E saber que é possível. Por isso que está aqui com a gente, o Defensor Público, para poder ensinar os caminhos, para que vocês tenham qualidade de vida e envelheçam com dignidade. Então, eu passo a palavra para o Davi, para que ele fale um pouco sobre o Projeto Esporte Adaptado. Bom, boa tarde à mesa, boa tarde aos presentes. Gente, vocês desculpem um pouquinho, porque é a primeira vez que eu fico nessa situação. Eu não gosto de... Eu gosto sempre de estar com meus alunos, estar mais tranquilo na quadra. Mas, a Natália pediu para vir falar um pouquinho do trabalho. Eu acho que trabalhar é mais fácil do que ficar aqui em cima, mas tudo bem. Além, nós estamos falando de esporte adaptado. O esporte adaptado seria adaptado por quê? Por causa da condição de cada um e do limite de cada um, aquilo que cada um dá conta de fazer. Então, esse é um trabalho que tem que ser apresentado com muito respeito em relação ao aluno. Tem aquele aluno que a gente começa do zero com determinadas atividades, seja o atletismo, seja o basquete, a bocha, o futebol ou a natação. Tem o caso daquele aluno também que chega para a gente que já traz uma bagagem, já tem uma história de outra escola. Isso ajuda muito. E é uma responsabilidade muito grande a gente dar continuidade a esse trabalho, a esse conhecimento que esse aluno traz para nós. Isso acontece no CENSA também. Nós temos vários alunos que já chegam para nós com uma bagagem boa. E a gente procura, da melhor maneira, dar continuidade e explorar aquela habilidade que o aluno tem. O que a gente trabalha? Eu não trabalho com a deficiência, eu trabalho com a habilidade do aluno. Então, a deficiência, para mim, para a educação física, no meu caso, ela não conta. O que conta para mim é a habilidade que o aluno tem para determinadas atividades ou determinada aptidão física. Dentro da educação física, na educação física de jovens e adultos, a gente consegue dar uma aula de educação física convencional, com a parte teórica, com a parte prática normal. Mas nem todo o grupo do CENSA faz parte da educação de jovens e adultos. Nós temos uma parte um pouco mais comprometida, que não conseguem acompanhar dentro da lógica do exercício, um exercício completo. Às vezes, a gente tem que exercer, ter uma atividade individualizada com esse aluno. E, às vezes, também chega a outros casos, outras patologias, que a gente tem que recorrer à fisioterapia, orientação de que atividade pode ser trabalhada com esse aluno, que, muitas vezes, vai trabalhar, dar uma atividade pensando que está ajudando o aluno, e, mais tarde, vai trazer consequências mais graves para o aluno. Dentro das atividades trabalhadas no CENSA, nós temos o atletismo. O atletismo traz um leque muito grande de atividades, porque tem a corrida, que ela varia de... Como é adaptada, a corrida adaptada, ela varia de 25, 50, 100, 200, 400, 800 metros e mil metros. Então, ela abre um leque muito grande para vários tipos de atleta. Graças a Deus, no atletismo, nós temos a oportunidade. Nós temos também a natação. A natação tem dois objetivos no CENSA. Ela tem aquele objetivo da continuidade daquele aluno que já sabe nadar, e tem aquele objetivo também do lazer. Tem aquele aluno que... E nós respeitamos muito também. Quando falamos em natação, tem aluno, se ele pudesse, não passaria nem a 100 metros perto da piscina. E isso nós respeitamos. Gostamos de piscina, vai para a piscina, não gostamos de piscina, é uma atividade que não chama atenção, não é obrigada à natação. Mas a natação tem um compromisso também de levar ao lazer. E tem a parte também que nós temos os alunos cadeirantes. Esse é um lazer mais completo, porque, imagina, você ficar sentado 12 horas em uma cadeira de roda. Esse momento na piscina é um momento, acho que, único. É um momento de descansar o corpo, de descontrair e aproveitar. No basquete, nós temos uma equipe de basquete bem formada, é uma atividade também que a gente vai vendo a habilidade de cada aluno. Tem aluno que ele tem demais de futebol, porque são coisas do dia a dia que ele vê na televisão, que ele acompanha no próprio convívio com a família ou mesmo na escola. Então, a gente vai deixando o aluno na quadra. Ele tem uma habilidade para o futsal, a gente trabalha. Ele tem uma habilidade para o basquete, a gente trabalha. E tem aquele aluno que não vai apresentar habilidade ou interesse para o esporte nenhum. No Senza, nós também temos uma parte, essa parte dedicada à semana, a caminhada. Então, a caminhada, ela abrange, não sendo os cadeirantes, ela abrange praticamente 90% ou 95% dos alunos. A caminhada, como todo mundo sabe, é uma atividade física praticada por todo mundo. Tem a questão da caminhada, a Natália fez uma colocação aí, tem aquele aluno que faz atividade física, entre aspas, sabendo o que está fazendo e sabendo o benefício. Mas tem aquele aluno que a gente conduz na atividade, então, a gente tem que ser o gestor daquela atividade para ele, a gente tem que saber aquilo que é bom para ele e o limite dele, porque ele não tem esse conhecimento. Às vezes, torna uma atividade muito cansativa e, muitas vezes, não prazerosa para o aluno. Mas, a gente tem que continuar com essa atividade. Nós temos o esporte ali e os nossos alunos vão envelhecendo. Eu estou no Senza há mais de três décadas. Então, eu já passei, são 33 anos de Senza. E, junto comigo, muitos alunos, quando eu entrei lá no Senza, eles me acompanham. Para nós que subimos no pé de coco, hoje nós estamos esperando o coco no chão. Nós estamos assim. E a bocha, a bocha é um esporte que veio contemplar. Que a bocha, muitos atletas que corriam 200 metros, já desceram para 100 metros, e esses alunos, muitos deles, migraram para a bocha. A bocha é uma atividade, ela exige concentração, ela exige habilidade, exige muita tranquilidade. Em particular, eu gosto muito desse esporte. Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus, e tenho orgulho de falar que a bocha no Senza, ela começou comigo. Então, os alunos que chegaram no Senza não conheciam bocha. Então, a bocha começou comigo. Então, esse orgulho eu carrego dessa equipe de bocha. deles, em particular, que é eles a que jogam. Então, o que me dá alegria, eles. A bocha não tem contato físico, ela não tem contato físico, não precisa muito preparo físico, e a bocha pode ser jogada por Ns idade e por vários tipos de deficiência. É uma coisa praticamente infinita. Então, mais ou menos é isso. Eu gostaria de colocar ali, e no Senza a gente sempre procura. Ali foi a abertura das Olimpíadas. No Senza a gente procura vivenciar, vivenciar essas atividades esportivas que acontecem. Ali foi a abertura das Olimpíadas, uma coisa que os alunos gostam muito. Eu gostaria de frisar que nós temos uma equipe de bocha no Senza, nós temos uma equipe de basquete e nós temos uma equipe de futsal. Nessas três décadas que eu trabalho no Senza, a gente encontra muita dificuldade, porque treinar, nós temos o dia específico de treinar. Os alunos sabem que na sexta-feira é bocha, sabem que na quarta-feira treinam esse atletismo, então eles sabem. Mas vai chegando a época e vai ficando cansativo. Estou treinando para quê? Então, quando começam a treinar, eles perguntam assim, vai ter campeonato? Então, a gente sente uma falta muito grande de um calendário que os alunos pudessem ter. Um calendário para saber, estou treinando. Não é o tipo de competição que seja medalha participativa. Medalha participativa é muito bom, muito bom, mas eles têm competência para competir e no Estado tem muita gente boa trabalhando também e tem muita gente preparada. Eu acredito que meus meninos estão preparados. Para um campeonato de bocha, para o atletismo, eles estão preparados. Para a natação, estão preparados. Eu tenho um grupo bom para a natação. O que eu gostaria, enquanto professor de educação física, é que a gente tivesse um calendário, que tivesse pelo menos uma atividade que a gente pudesse contar no calendário. vamos treinar, porque nós temos esse calendário e nós vamos apresentar aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós trabalhamos. Isso é o que eu gostaria, de coração, que eles tivessem. Porque nessas três décadas que a gente está lá, a gente trabalha, a gente treina e, às vezes, não tem. Não, às vezes, não. Não tem. É muito difícil aparecer uma atividade para eles, nesse sentido. Nós temos aqui, antes de passar, a comissão de esportes. O deputado Zé Guilherme, que é membro dessa comissão, é o presidente da comissão de esporte. Então, nós vamos ter terça-feira uma audiência, aconteceu um fato no Mineirão, uma pessoa com deficiência, nesse último jogo, e nós vamos tratar daquele tema aqui e convido o professor Davi para estar conosco aqui, nesse momento, terça-feira, no mesmo horário de hoje, e a gente também colocar essa realidade do Senza ao presidente Zé Guilherme e pedir um caminho para que a gente possa ver o Senza participando das competições. É, porque, isso é uma realidade, não só do Senza, tem várias entidades por aí que fazem um trabalho excelente, e os atletas estão prontos. Tem a Olimpíada da Pai, mas não é o caso. A Olimpíada da Pai é outro caso, é outra coisa fechada. Mas os alunos estão aqui, estão preparados, e aguardando alguma coisa nesse sentido. Bárbara. Está bom? Obrigado. Senta aqui, Natália, da minha esquerda. Bom, com a palavra agora, a musicoterapeuta Bárbara Carvalho. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu não vou alongar muito, muita gente para falar, vocês já puderam ver um pouquinho do que é o trabalho da musicoterapia. No caso específico aqui, é uma parceria com o teatro também, que é uma das possibilidades dentro da musicoterapia. A musicoterapia é uma prática de intervenção, onde utiliza a música e seus elementos. E aí, dentro disso, uma infinidade de possibilidades, a utilização dos instrumentos musicais para promover qualidade de vida e ganhos terapêuticos. Os objetivos da musicoterapia são sempre objetivos terapêuticos. Então, por trás de uma apresentação como essa, o meu foco está voltado para ganhos terapêuticos dos meninos. O vídeo vai ficar passando mesmo. Não, é tranquilo. Como uma oportunidade de encontrar uma solução. O vídeo é logo depois. Desenquive a cada desenho. Está só isso. Se você quiser fazer alguma interpretação antes de começar a sua fala. Ok. E, falando do trabalho do Senza, o Senza tem um público bem diverso, como já foi dito aqui. Então, a gente tem trabalhos com pessoas com deficiência, mais graves, mais leves. Tem trabalho com cadeirantes. É um arcabouço enorme. Então, o foco, a musicoterapia, ela vai se adaptar também às necessidades de cada grupo. É importante também ressaltar que a musicoterapia, ela é uma prática integrativa já presente no SUS. Ano passado, em 2011, ela foi reconhecida como uma das duas práticas. E é importante dizer aqui também que a gente tem que lutar para que a gente consiga acesso dela também no SUS. Isso. E o que eu tenho para dizer é pouca coisa, porque vocês já conseguiram ver muitas coisas. Acho que o olhar que a gente tem que ter é que é isso. A música é uma linguagem universal, que ela consegue acessar. a maioria das pessoas. No meu trabalho no Senza, eu consigo atender todos os grupos. De alguma forma ou de outra, alguns mais, outros menos, cada um com a sua especificidade. Todos eles dão uma resposta à música. A música é uma ferramenta muito potente. E eu sou muito agradecida de poder fazer esse trabalho. Então, quando vocês viram aqui a apresentação, quem vê de fora, sem um olhar, pensando no que está acontecendo por trás ali, tem muita coisa acontecendo. O tempo, esses meninos conseguirem ficar aqui, o tempo de atenção, conseguir cantar na hora certa, conseguir esse próprio contato entre eles. A música possibilita várias possibilidades de interação social, de comunicação verbal e não verbal. Muitos não têm a comunicação verbal, mas se comunicam musicalmente. A música possibilita tudo isso. Então, eu fico com a minha apresentação e a gente trouxe um trechinho de um vídeo. É um paciente autista. É um autismo bem grave, onde a gente consegue, através da prática, ele tem conseguido interagir comigo de forma mais responsiva. E vocês podem observar que ele toca exatamente no mesmo ritmo que eu. ele não tem comunicação verbal, mas ele é um paciente que, depois de um processo de intervenções, ele foi para casa e aí a mãe, inclusive, até ligou para o Senza, querendo saber o que estava acontecendo, porque ele começou a balbuciar em casa, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Então, a música é um elemento muito potente mesmo e está presente no cotidiano do Senza. E os trabalhos são sempre coletivos, mas sempre tem algumas atenções individuais, especialmente no caso dos autistas, que têm essa dificuldade de interagir em grupo. Eu faço um trabalho bem direcionado, atendendo as necessidades de cada educador. Esse é o Marco Aurélio. E aí tem uma interação, quando ele para, eu também paro, para ele entender que a gente está caminhando junto. A gente realmente estabelece uma relação. Então, esse trabalho que vocês estão vendo é um pouco diferente dessa abordagem das apresentações, que tem um foco mesmo de socializar, os meninos de interagir, essa questão da expressividade, que o foco é diferente, por exemplo, nesses trabalhos mais individuais. A gente acha que é isso. Obrigada pela atenção. Mais um vídeo? É esse o vídeo, não é? É esse o vídeo. Ok. Bom, a terceira participação do Senza, queremos parabenizar o trabalho da musicoterapeuta, Bárbara Carvalho, como também do educador físico, Davi Gabriel da Silva, reiterando que, terça-feira, portanto, o Davi foi convidado para estar conosco aqui, discutindo com a Comissão de Esportes, alternativas, para que esses alunos possam também participar das competições oficiais no Estado, organizadas pelo poder público ou pela iniciativa privada. Eu queria pedir ao doutor Luiz para ficar por último, porque, depois de ouvir as ponderações e ouvir um pouquinho de cada uma, ele fecha com aquilo que o olhar do defensor sempre atento tem para nos dizer. A questão, situações que a legislação atende, não atende, por que tem que buscar, os caminhos que o doutor Luiz sempre abriu para que nós tivéssemos a garantia que os direitos da pessoa com deficiência na defensoria pública, graças a Deus, está muito bem cuidado. Eu quero passar a palavra para a Catiúce, ela que representa as escolas estaduais, Catiúce Cristina Araújo Ribeiro, ela veio de Itoiutaba e é diretora da Escola Estadual de Educação Especial, Risoleta Neves. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa casa novamente. A gente fica encantado de ver esse trabalho tão lindo que é feito lá no Senso, e a gente fica muito feliz por ver que tem pessoas tão preocupadas com esse público que é tão sofrido. Ontem nós estivemos em Brasília, eu, o deputado Duarte Bestiro, o deputado Zé Guilherme, conhecendo o modelo de educação especial lá do Distrito Federal e tem algumas diferenciações do nosso e foi um momento muito interessante de troca, de conhecer outras realidades. Acredito que, em algum momento mais oportuno, o deputado vai disponibilizar um momento para a gente vir aqui discutir algumas propostas para que a gente melhore a nossa educação especial do nosso município e possa atender com qualidade esse nosso público tão querido. Obrigada a todos. Até mais. A Virgínia, com a palavra, a Virgínia Nunes Viana, psicóloga, mestra em neurociências pela UFMG. Você vai precisar do PowerPoint? Você vai precisar do PowerPoint? Não, não. Não? O seu que vai. Ok, Virgínia. Está jovem. Boa tarde, então, a todos. É com muita alegria que eu venho parabenizar o Centro Nossa Senhora de Assunção, em nome da Faculdade de Pitágoras, de Betim e do Barreiro, pelo Centro de Ser ter essa instituição modelo e referência ao ensino e ao cuidado da pessoa com deficiência. E também por contribuir com nossos alunos e futuros psicólogos. Hoje, no Estado de Minas, nós somos 37 mil psicólogos. E Natália vem se deparando, e não só Natália, mas como todos os pais, se deparando com a dificuldade de encontrar profissionais capacitados para o atendimento dessas pessoas. Então, em parceria com o Senza, com a psicóloga que trabalha lá, é possível que a gente desenvolva esses profissionais e que capacite eles para o atendimento dessas pessoas. Como que se dá essa parceria? Através de estágios, visita técnica. O aluno vai poder, então, observar, aprender as técnicas de manejo, de cuidado, que são utilizadas tão de maneira respeitosa e cuidadosa com esses alunos, com todos os educandos. Essas trocas têm sido fecundas. Quando a Natália fala da gestão da informação, nós podemos trocar o Senza com a universidade em parceria e produzir mais conhecimento para que a gente possa alcançar a todos a população que tanto precisa. Formando e capacitando profissionais para esse mercado deficiente de psicólogos qualificados para atender essa população tão especial. Graças ao Senza, os alunos completam a sua formação técnica, profissional, mas, sobretudo, uma formação humana, que é possível com essa troca. Bom, o Senza e o Pitágoras comungam com os mesmos valores, a paixão por educar. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui homenageando essa instituição que eu admiro tanto e os profissionais que eu também admiro muito. Muito obrigada por essa parceria. agora, sim, a Maríris Marqueiroz, filósofa e teóloga. Você quer vir para cá? Quer trocar aqui? Você aplicar o PowerPoint? Passa para ela. Ok. Nós estamos reunidos na Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência. Estamos discutindo, homenageando o Senza pelos seus 55 anos de trabalho efetivo em favor da pessoa com deficiência. Pois não? Iris Marque. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Eu sou professora do Colégio Santa Doroteia, que é com muita honra queremos agradecer, em nome da escola, quero agradecer, em nome da escola, essa parceria, as portas que abriram para os nossos educandos. O Colégio Santa Doroteia tem um trabalho de pastoral com o objetivo de que os nossos alunos não sejam apenas um cidadão a mais na sociedade, mas que sejam pessoas com um olhar diferenciado para as diversas realidades sociais. Então, no colégio, nós temos um projeto por série, a partir do sexto ano até o terceiro ano, nós temos a possibilidade de conhecer diversas realidades. Então, nós acreditamos que esses nossos estudantes terão um olhar diferenciado para essas realidades. e nós temos uma parceria também com Francisco Salles e tantas outras instituições. Então, em nome do Colégio Santa Doroteia, Natália, nós queremos te agradecer por você abrir as portas para nós. Nós temos a experiência dos nossos educandos, junto com os meninos do Senza, com os educandos do Senza. nossos alunos participam das atividades desenvolvidas pelo Senza. E é uma parceria de muita empatia, tanto por parte dos meninos do Doroteia como os meninos do Senza. e é tanto que muitos nos pedem para estudar no nosso colégio. Isso mesmo. Já quer a passagem para o Doroteia. É a nossa parceria, são os nossos alunos. Esses alunos têm um olhar bem diferenciado para as diversas realidades, uma aceitação. E eu agradeço à Natália que eu falo que eu não sou a mesma íris antes de conhecer o Senza e depois que eu conheci o Senza. O Senza humanizou o meu olhar para as pessoas com múltiplas deficiências. Não só a mim, mas a todos os nossos estudantes. então nós queremos mostrar aí o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa participação, o nosso envolvimento, as nossas trocas, descobertas de novas profissões por parte dos nossos educandos e o envolvimento das famílias do Doroteia com as instituições com as quais nós trabalhamos. Eu queria passar a palavra para a senhora Estela Mares Guilhem de Souza, fundadora da APAP, Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais. Cumprimento a todos e a todas, na pessoa do deputado Duarte Bechir, a quem agradeço muito a oportunidade de estar aqui e quero cumprimentar também com todo o meu carinho a equipe do Senza, na pessoa da diretora doutora Natália Costa, pelos 55 anos de existência. Falar do Senza, Natália, é difícil, eu fico emocionada. Rogério, minha sogra, minha cunhada estão aqui, podem dizer, complementar aqui o que eu vou falar, que nós chegamos no Senza num momento muito difícil, porque, como todos sabem, é difícil, nem todas as instituições estão aptas a acolher os nossos, eu falo meninos, com todo carinho, a Alexandre é um autista com deficiência mental de autocomprometimento, então, nós chegamos num momento muito crítico no Senza. A Alexandre já tem três anos de Senza e o que eu percebo, a Alexandre é feliz lá, isso é muito importante, gente, porque, quando entrei na causa, eu e Rogério, somos militantes de longa data, não é, Rogério? Há mais de 15 anos, éramos muito criticados com respeito à questão de se ter um filho, numa residência em horário integral, falavam assim, ah, essa família não o quer em casa, está desprezando o filho, e isso era muito doloroso para nós, porque é uma necessidade que a família tem, como Natália falou, de termos esse lugar de apoio, o sonho da gente era que ele estivesse com a gente, juntamente com os outros dois irmãos. Então, Alexandre, como eu falei a vocês, é um deficiente grave, de autocomprometimento, um autista, quando ele está em crise, gente, toda a família também entra em crise, temendo pela integridade dele e das pessoas que estão à sua volta, porque, na maioria das vezes, as pessoas não vão compreender o momento que a gente está vivendo, alguns ajudam, outros criticam de maneira extremamente preconceituosa, tipo, os pais não educam, não devem trazê-lo aqui, ele é uma ameaça aos nossos filhos, principalmente, se for adulto. então, é extremamente difícil essa situação. imagina pais e mães jovens estando juntos, imagine quando estão doentes, já idosos, separados por rompimento conjugal ou por morte de algum deles ou dos dois. É bom lembrar que o pai tem que trabalhar para prover essa família, os pais têm que trabalhar para prover essa família. Então, na conjuntura atual, percebemos que não é permitido a nossa morte. a importância que vejo do apoio de uma estrutura como o CENSA, ela é fundamental. Infelizmente, Natália, poucos têm acesso devido ao alto custo que é inacessível à grande maioria das pessoas e pela omissão também do poder público em toda a sua extensão. É bom lembrar que a equipe que está no CENSA, gente, é uma equipe formada por profissionais especializados que não se encontram no mercado. Fui sócia fundadora da PAP, Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais, presidi a PAP por oito anos com apoio de outras famílias que, para suprir parte desta demanda, fundamos esta casa. Demanda essa que o poder público é que tinha que garantir. Portanto, temos conhecimento, sim, da dificuldade de gerir uma estrutura de abrigamento para garantir a dignidade deste público. A rede pública e a sociedade como um todo percebam que não tem quase nada, principalmente para este público adulto, este público que é invisível por conveniência. É fundamental, gente, que o conhecimento técnico, ele se una em defesa dos direitos deste indivíduo, garantido pela nossa Constituição brasileira, que, até então, o que a gente vê é que as leis estão no papel. São lindas as leis, mas as leis precisam sair do papel. É fundamental que se busque, faça uma busca ativa dessa demanda reprimida, que existe uma demanda reprimida. e a gente espera que agora, com esse censo que foi aprovado em Brasília populacional do autismo, que se possa saber quantos são, onde estão e como estão. É muito importante isso. Outra coisa, gente, eu me preocupo muito com a falta de políticas públicas. não tem quase nada que garanta a segurança, a qualidade de vida deles, a inserção social e até mesmo o direito à vida. Preocupo também com a abordagem que a assistência social faz, com foco de que a vulnerabilidade do indivíduo está ligada à renda familiar. Veja bem, gente, o conceito de assistência social é para quem precisa. Percebo que isso é um paradoxo. Por quê? A pessoa, ela não deve chegar à vulnerabilidade para ter a proteção do Estado. Deve-se resgatá-la antes da vulnerabilidade. O indivíduo, eu pergunto a vocês, ele precisa morar na rua para que ele seja acolhido? Quantos devem morrer ou surtar antes de ser alcançado pelo Estado? Quando alcança o indivíduo, é porque ele incomodou ou afrontou alguém ou a sociedade se sentiu ameaçado? Geralmente, é isso. Uma denúncia são os casos que a gente percebe. Então, eu pergunto, quem vai definir o que eu preciso e o que o meu filho necessita? Quem, gente? Pelo visto, pelo visto, ele já foi definido pela própria omissão. eu aguardo de coração um futuro melhor para as próximas gerações, e digo também que o deficiente, o deficiente mental, intelectual, ele não termina na infância, gente. É preciso pensar que esse indivíduo, ele também vai ficar idoso. então, eu faço aqui um apelo que se faz urgente, urgente, que o Estado tire este público da invisibilidade, e que, em seguida, ele estabeleça política pública perene e duradoura. obrigada a todos. Vamos passar a palavra ao doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público titular da segunda Defensoria da Família da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Deputado Duarte Bixi, um prazer estar aqui novamente contigo nesse dia tão especial. Natália, querida amiga, eu chego a ficar emocionado porque, já disse aqui em outra oportunidade, o Senza foi o primeiro lugar que eu estive assim que eu tive o diagnóstico do meu filho. Assim que meu coração ficou tocado para começar a trabalhar nessa área, eu, naquelas pesquisas de internet, eu vi que existia uma escola especializada e, na cara de pau, vamos dizer assim, procurei o Senza, não me esqueço, parei de carro na portaria, peguei os dados e tudo, denunciei, depois agendei e a Natália me recebeu junto com o Marcelo, não sei se você lembra, Marcelo, recém-chegado em Betim. Então, sempre tive um carinho imenso. hoje, quando cheguei aqui na audiência pública, felicidade de ver o Gustavo, já abriu um sorriso, já me deu um abraço, o Fernando, já bateu na minha mão, já me cumprimentou, o Juliano, o Danilo, enfim, todos os meninos, eu recebesse... todos eles me recebendo com esse carinho e isso não tem preço. E aí, meio que se confunde o papel de pai, de admirador, com o papel de defensor. Então, queria falar aqui, é até difícil falar, mas, do meu carinho imenso que eu tenho pelo Senza, do meu carinho imenso que eu tenho por você, Natália, por todos os profissionais, enfim, o Davi disse que não conseguia falar direito, que era uma omissão árdua, mas ele falou uma das coisas mais bonitas e uma das coisas que a gente, tanto no ponto de vista da legislação quanto da aplicação do direito, ele deve ser balizado, que é a gente trabalhar não a deficiência do aluno, igual ele diz, e sim as habilidades. Assim, todas as pessoas devem ser olhadas, seja com deficiência ou não. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem que nos balizar pelo que aquilo que a pessoa tem de bom, pelo que ela pode representar, pelo que ela pode nos agregar, e nunca pela dificuldade ou pela deficiência. Queria deixar meu abraço também especial para o Rogério, a Estela, que falou muito bem aqui. Eu tive o prazer de conhecê-los numa audiência pública que tivemos esse ano aqui na Assembleia, depois nos reencontramos também na Câmara Municipal, no debate da legislação lá. Trazendo um pouco para a questão do direito, o que a Estela bem colocou, é necessário, urgentemente, de políticas públicas, deputado Arte, a gente vem falando ao longo do tempo aqui nas audiências públicas, que a gente tem que começar a fazer valer a lei, de fato. A questão da renda familiar, desse critério da assistência social, são os maiores críticos, inclusive institucional, da própria Defensoria. A Defensoria, ela utiliza alguns parâmetros econômicos, sendo que a nossa lei permite uma análise pelo defensor das vulnerabilidades, que ela não é só econômica, ela é social. Hoje, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, porque eu tenho o Rafael com autismo na minha família, que o meu comprometimento econômico, eu não ganho a mesma coisa que um outro colega defensor ganha. A minha esposa, ela é veterinária, tem duas pós na área, não pode atuar como veterinária pelas demandas que nós temos hoje em casa. E, se você comparar uma pessoa da classe média, com certeza, ela está hoje dentro de um critério de vulnerabilidade econômica, inclusive, independente do salário que recebe, porque nós temos hoje uma política ineficiente do SUS e também da rede educacional para atender essas crianças. E quem é pai, quem é mãe, sabe que nós tiramos do nosso bolso, do nosso alimento para dar para os filhos. E é o que a Estela bem colocou. Fora todo o abalo do dia a dia, do preconceito, do abalo psicológico, de ter que se manter forte dentro de casa, exatamente para o desenvolvimento do filho, dos julgamentos que nós temos em sociedade, nós temos que lidar com, às vezes, essa falta de sensibilidade do poder público, dos operadores do direito, dos operadores das áreas de educação, de saúde, em que não consegue perceber a necessidade da família por exatamente não vivenciar. não tirar a culpa. Às vezes, não é de maldade, mas é por falta de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, o ser humano, acontece isso. Enquanto, às vezes, ele não se sente na pele, ele não consegue ter uma dimensão da necessidade do próximo. E aqui, eu quero pedir uma salva de palmas para todos os profissionais que, ao contrário do meu caso, que eu despertei para o caso da pessoa com deficiência por ter um filho autista, que se doa por não ter ninguém na família, se doa por amor. Então, muitas vezes, eu ouvi falas, às vezes, de colocando antagonismo em relação a querer valorizar somente aquele que tem um familiar, um parente. Não. Nós estamos todos juntos e eu ainda valorizo igual ou até mais aquela pessoa que não tem ninguém na família e se dedica à causa por amor. Então, por favor, uma salva de palmas para todos vocês. E meu muito obrigado não só como pai, mas como defensor também da área. Eu acredito que a gente vai avançar muito na questão das políticas públicas através desse trabalho de articulação, desse trabalho de rede. O que bem falou a Estela aqui, já há todo um arcabouço jurídico em relação ao abrigamento desses jovens, desses adultos, desses idosos com deficiência. Porém, não existe na prática, não é, Rogério? Nenhum lugar que se faça isso, não existe na prática nenhuma subvenção pública em que dá guarida a essa necessidade das famílias. e ocorre igual aconteceu, igual a Denise falou aqui e vários outros, que os pais não têm aquela consciência, aquela tranquilidade de poder seguir o curso da vida dele natural. Eles ficam preocupados a cada momento de deixar desamparados aquelas pessoas, os filhos, em que ele tem um amor imenso, ainda mais se tratando de uma pessoa com deficiência que sabe que precisa de mecanismos de inclusão por uma falta de preparo de uma sociedade que ela deveria ser para todos e não apenas para alguns. Então, há uma dupla fragilidade, uma dupla vulnerabilidade desses jovens e desses adultos e não por culpa deles, por culpa de uma sociedade que não sabe ter um olhar pelo outro, de se colocar no lugar do outro. E aí acontecem discursos, como a gente vê, infelizmente, assumindo proporções inexplicáveis no intuito de que não, eu não tenho estrutura para oferecer, eu não tenho condição de oferecer. Quem paga o custo, quem paga o pato por isso tudo são as pessoas com deficiência e são os familiares dessas pessoas. A gente tem que inverter essa lógica. A lei está aí para resguardar todos esses direitos e não há tempo mais de adaptações. Esse modelo do CESA, eu achei fantástica e a apresentação e eu também, mais uma vez, parabenizo pela forma como essa audiência pública está sendo conduzida, porque o CESA poderia estar aqui hoje recebendo apenas os elogios, recebendo apenas as congratulações pelos 55 anos. Não, ele veio aqui prestar um serviço público de mostrar uma situação que eles vivenciam lá do dia a dia, de mostrar que é possível se fazer isso tudo com qualidade, com respeito e com carinho e com o envolvimento da família, que foi muito importante vocês colocarem. E eu posso dizer isso porque eu já fui no CESA algumas vezes e verifiquei isso. Não é um papo, uma conversa entre autoridades ou de, enfim, de congratulações vazias. Não, é de vivenciar, de verificar a felicidade dessas pessoas lá dentro. Então, eu acredito que o trabalho dessa conscientização e direitos, o trabalho dessa conscientização do que as famílias vivenciam, o que a pessoa com deficiência vivencia, é fundamental para que os demais membros da sociedade consigam perceber a necessidade da inclusão, a inclusão em todos os sentidos, seja ela educacional, seja ela na saúde. No início da audiência eu estava conversando com a Denise a respeito do atendimento prioritário no campo da saúde. Ela veio com um dado novo do SUS de que o programa Manchester, por exemplo, que era uma das justificativas que eu recebi que não conseguiria o programa ter uma dificuldade de colocar a prioridade da pessoa com deficiência, que não existe essa dificuldade. Então, você vê um monte de gente criando uma série de desculpas para que o direito da pessoa com deficiência não seja implementado. E a gente tem que mudar essa lógica. E, como tudo, eu acredito que o trabalho vem através do convencimento. Eu poderia estar tendo um discurso duro, um discurso legal duro como defensor, com a autoridade do cargo, me proporciona, mas eu acredito que as coisas modificam pelo amor, pela conscientização. E o trabalho que vocês fizeram hoje aqui, de trazer isso, de compartilhar, é o convencimento do amor. Se está difícil convencer pelo poder da lei, e isso é claro, e você bem colocou na sua exposição, Natália, que nós somos o país mais avançado, um dos mais avançados na legislação da pessoa com deficiência, vamos todos nos dar as mãos e vamos convencer pelo amor. Vamos mostrar, Davi, as potencialidades das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, vamos mostrar que é possível eles contribuírem para a sociedade e viver em comunhão com todos os demais. Quem está perdendo com essa possibilidade de convivência não são eles, como você bem disse. Eles estão superfelizes no Senza. Quem está perdendo é a sociedade que não evolui com eles. Então, assim, deixo o meu, não vou me estender muito, queria colocar, novamente, você sabe disso, meu telefone não tem hora, não tem horário, não tem nada para todo mundo, principalmente para você. O que você precisar dentro do Senza, seja por, às vezes, desconhecimento técnico de quem vá lá olhar alguma coisa ou outra, eu, particularmente, como pai de uma criança com deficiência, como defensor, estarei sempre pronto para combater com toda a minha força. Eu peço apenas duas coisas para Deus. Muita saúde para continuar nessa luta, muita saúde para tratar o tempo inteiro e força. Força para não desanimar. Mas eu não desanimo porque é o seguinte, assim como você e outros demais aqui que estão aqui, a gente faz pelo amor. A gente não faz pela instituição, pela defensoria, ou pelo próprio Senza como instituição, ou pela própria assembleia, ou pelo próprio cargo, ou pela própria profissão de professora, de música, ou de educador físico, de psicóloga. A gente faz pelas pessoas que a gente está assumindo esse compromisso. E, quando a gente faz pelas pessoas, a gente pode ter a maior decepção do mundo que não nos abala. porque o nosso pagamento, entre aspas, a nossa satisfação é o amor de ver que você está fazendo de tudo por essas pessoas. E isso, assim, eu pretendo continuar. Peço muitas orações de todos vocês, porque, às vezes, não é fácil. E eu já tive a oportunidade de fazer alguns desabafos aqui. Às vezes, não é fácil. Às vezes, a gente acha que está sozinho nesse caminho, principalmente quando a gente trabalha nesse poder público que, às vezes, a gente luta, 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 luta e implementa pouco. E a sensação de frustração aumenta muito. Eu estava conversando com o Marcelo, inclusive, da Escola Francisco Salles sobre isso. Mas nós temos que nos unir. Unir com relação a essas pessoas que têm essa vocação, que têm esse despreendimento. E aí eu conto muito com o deputado Eduardo Tiberti, que já há um tempo vem fazendo esse trabalho fundamental e que, ainda, agora, com essa nova composição da comissão, você contagie os deputados, enfim, para que a gente possa implementar uma série de fatores. Por exemplo, a gente ficou discutido há um ano, dois anos atrás, a questão do Sejus. A gente tem que avançar com relação a essas coisas. O que vocês precisarem da Defensoria, agora nós estamos conseguindo uma articulação muito próxima com o Ministério Público. aquela ideia do fórum está tomando corpo, enfim, vai ser um avanço fantástico. Eu estive com a doutora Carla Lafetá, que é a promotora da educação do Ministério Público, a doutora Daniela, que é a procuradora de justiça, coordenadora da parte da educação, com o doutor Estevam, enfim, as coisas estão encaminhando. Mas a gente precisa de todos vocês unidos e que a gente possa fazer valer essas políticas públicas que a Estela tanto falou. e a gente trabalha articulado, Estela. O Conselho, enfim, o Rogério está forte, ele participou da questão do debate da lei de inclusão de Belo Horizonte, que está muito legal, as discussões, os seminários. Viu o deputado Duarte trazer aqui, às vezes, uma possibilidade, eu, como coordenador da Comissão Nacional da Defensoria, a gente tem verificado a necessidade, apesar de a gente ter uma lei brasileira de inclusão, que é uma lei federal, a gente está verificando a necessidade de a gente ter dispositivos legais, seja regional, seja local, regional no âmbito do Estado ou local no âmbito do município, para que a gente reforce essa lei e desburocratize a máquina. Porque o que a gente verifica é que a gente tem uma lei que deve ser aberta, que é a lei de inclusão nacional, exatamente para abraçar todos os casos possíveis, mas a gente ainda está engessado em situações burocráticas que a gente não consegue fazer valer esses direitos. então eu já faço um requerimento aqui para a Comissão da Pessoa com Deficiência, eu tive a oportunidade em instantes antes da reunião de conversar também com o deputado Zé Guilherme, ele também já aceitou a sugestão também de, às vezes, a gente trazer para o debate, igual está sendo feito na Câmara Municipal, a criação de uma lei de inclusão estadual em que a gente possa debater vários pontos a fim de dar efetividade e fazer com que a política pública aconteça. Vai ser uma conotação diferente da lei federal, não é uma mera repetição de norma, não, a gente vai desburocratizar e fazer com que a máquina funcione. Aí, sim, nós teremos política pública que independe de mecanismos administrativos, independe somente de portarias ou resoluções. Então, você tem uma lei a ser cumprida e essas portarias e essas resoluções têm que se sujeitar a lei do Estado de Minas Gerais, no caso, a gente tem uma abrangência estadual, ou no caso da lei de inclusão de Belo Horizonte, no caso da lei municipal. E, se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que a gente avança muito, muito, em parceria com o fórum, enfim, a gente consegue avançar muito mesmo. E aí, a gente pode fazer esse mesmo formato que está sendo feito em Belo Horizonte com a realização de seminários. E, nesses seminários, a gente traz os temas a serem debatidos, por exemplo, saúde, educação, trabalho, cultura e lazer. A gente traz um nome de referência para dar uma palestra. A gente trabalha tanto a conscientização em direitos, tanto a questão do trabalho em rede e também a gente consegue fazer uma elaboração de uma lei igual está sendo feita em Belo Horizonte, que é com consulta ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que atenda os anseios da comunidade, da sociedade. É dar voz para as pessoas com deficiência e a gente vai estar naquele lema de nada sobre nós sem nós. E eu queria só deixar o meu abraço também para a dona Vilma, porque foi uma felicidade reencontrá-la aqui. A dona Vilma, ela está sempre nas discussões aqui da comissão e eu não poderia esquecer de fazer minha menção, o meu abraço carinhoso para vocês. E muito obrigado por tudo. E, Natália, parabéns. Parabéns a todas vocês pelo trabalho do Senza. Muito obrigado. O defensor público, o doutor Luiz, ele está nos indicando a possibilidade de nós apresentarmos um requerimento, ele sugere a comissão, e eu gostaria de depois, com o senhor, tratar desse assunto para nós formatarmos e aplicar aqui o requerimento e debater. A gente ficaria num momento para discutir a ideia fantástica. Eu agradeço a oportunidade e nós vamos discutir com certeza essa opinião do senhor. Eu queria dar palavra à plateia, que está aí tão bonita e tão participativa. Está me solicitando aqui o Rogério, que é do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, também me solicitou a dona Vilma, e eu queria fazer uma sugestão ainda ao Marcelo. Eu já vou aqui estar deixando, a palavra já está convidada, depois dos ambos, dona Vilma e o Rogério, para que a gente pudesse entender como é que o Estado poderia agir, porque o Estado, por decisão judicial, ele pede o Senza que atenda uma determinada pessoa. o Estado, ele, então, manda que a pessoa vá ser atendida, mas não paga ao Senza. Um tempo aí, o Senza tinha muito dinheiro a ver com o Estado, uma determinação judicial, quer dizer, o Estado manda o Senza cumprir, aceita, mas não faz a parte dele. Eu queria que o senhor falasse aqui sobre, especificamente, sobre esse assunto e outro, que julgar interessante, mas eu queria primeiro dar oportunidade à dona Vilma, depois o Rogério e depois o senhor. Se alguém se quisesse manifestar, em decorrência do tempo, nós abriríamos três minutos para cada um dos participantes. Ok? Então, pela ordem, a dona Vilma de Oliveira Dias, ela é ex-diretora de Educação Especial, é ex-diretora da escola, Yolanda Martini Silva. Dona Vilma sempre nos ajuda na comissão, trazendo brilhantes ideias da capacidade dela e da experiência na educação especial. Dona Vilma, com a palavra. Primeiro de tudo, boa tarde a todos. Eu estou me sentindo bastante emocionada porque fui grande amiga de dona... Trava a voz, quando a gente... Gente, cadê o defensor? Ele precisa escutar umas coisas que já existiram nesse Estado. Minas Gerais foi campeã da educação especial no Brasil inteiro. Eu me lembro bem, eu comecei a trabalhar com a dona Helena Antipof, com essa turma toda aí da educação especial. O que aconteceu no passado? nós temos, viu, gente, leis ótimas de educação especial que estão guardadas na Secretaria de Estado da Educação. E outra coisa que vocês precisam saber, o colegiado de diretores era muito forte, viu, deputado? O que valia para nós era o colegiado de diretores. Pontual, presente, nós nos reuníamos todo mês em Belo Horizonte. Governo de Valfrido dos Mares Guias, João Batista e Companhia Limitada. Na verdade, a educação especial em Minas Gerais teve cursos incrivelmente belos em Belo Horizonte. Sediou todo o Estado de Minas Gerais. e nós temos isso pronto na Secretaria de Educação. O que que acontece? Incomoda porque gasta. Quando pergunta ali, nós já fizemos convênio com todas essas entidades. Existia. Hoje não tem mais por quê? Porque é caro. Só escutou o que a secretária falou conosco. Nós tivemos uma audiência muito bonita com a secretária. e ela claramente falou comigo, Vilma, eu era doida para te conhecer porque disse que você era muito corajosa. Não, corajosa sim porque o colegiado de diretores era forte. Era muito forte, viu, deputado? Nós tínhamos 45 escolas especiais em Minas Gerais. Sabe quantas temos hoje? 25. E só não terminou essas 25 porque nós aqui lutamos por elas. Se nós não tivéssemos aberto a boca, não tinha mais nenhuma. Eram 45. Eu visitei todas. Uma a uma escolas de grande vulto. Eu fico triste quando eu olho esse pedido de mudança quando já existiu. o que nós precisamos é resgatar, viu, deputado? Resgatar qualidade de pessoas incrivelmente belas que trabalharam ardorosamente pela educação especial em Minas Gerais e que chegou ao Brasil porque nós, Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu queria aqui chamar a memória da Dóris Anitta Freire, que foi a grande pedagoga, psicopedagoga de Belo Horizonte, hoje, infelizmente, morreu tem pouco tempo, nunca foi homenageada em lugar nenhum e que foi a alma da mudança da educação especial no Brasil inteiro. Nós saímos daqui de Belo Horizonte e fomos à Brasília dar o curso de educação especial. E quem chefiava a escola e Holanda Martins Silva que incomodou tanto o governo que fechou. Quando eu saí da escola, puseram uma diretora que nunca tinha passado por educação especial. Uma inspetora que não entendia nada de educação especial. Para quê? Para fechar a escola. Eu me lembro uma vez uma reunião. Olha, e tem uma coisa bonita? Nossas escolas eram unidas muito unidas. Ninguém faltava reunião e tudo que acontecia numa escola a outra sabia. Era uma troca de valores, uma coisa encantadora. Que bom que o senhor voltou, defensor. Na verdade, isso tudo que o senhor falou nós já tivemos. Então, acho que nós estamos vivendo um momento novo de reconquista. E temos pessoas que querem. É isso que eu acho que vale a pena. E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí na mesa. Eu vi na secretária naquele dia da nossa audiência com ela uma melhoria de atenção à deficiente. Como ela nos atendeu de forma diferenciada de outras assembleias. Então, eu acho que o momento é propício. agora eu vou contar um caso aqui que pouca gente escutou. Eu fui às sete lagoas representando o nosso arcebispo, porque eu trabalho também na arquidiocese. Chegando lá, estou lá na mesa, alguém me cutuca nas costas. Dona Vilma, só não está me conhecendo? Eu olhei, não, não estou. Eu sou fulano de tal, lá da sua escola. esse menino era gravíssimo problema de conduta. Hoje é um grande advogado em Sete Lagoas. Vilma vai chorar, não é? Aquele menino que me deu trabalho na escola, hoje é um advogado grande, bom. Por quê? Nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos que vocês são capazes. Nossa escola acreditava que aqueles meninos, que a maioria dos meus alunos, eram problema de conduta grave. Quanto menino nós tiramos da rua, da droga? Quantos? Não tenho quantidade. E hoje eu ando pela arquidiocese, eu fico triste quando eu chego e vejo esses meninos guardados em casa. É isso que dói, viu, defensor? Eles voltaram para casa, porque não tem onde estudar. Não é que o Estado não paga, não, viu, deputado? Paga sim. Quando o convênio é bem feito, paga sim. Olha, esse convênio com as APAES, o primeiro fomos nós que fizemos, quando diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação. Porque nós vimos que as APAES poderiam ser nossas companheiras, comparsas. E fomos ao doutor Valfrida e pedimos para ele que fizesse, quem sabe, alguma coisa. E na conversa de uma mesa redonda, vamos fazer um convênio. E o convênio começou. Só que ninguém acompanha, ninguém vai atrás. O de vocês, quantas vezes nós fomos à Secretaria de Educação para fazer... Porque, gente, sabe o que era a casa de vocês? Uma casinha. Pequenininha. Não sei se você se lembra dela. Eu lembro. Porque fizemos muitas reuniões lá. Aquela alegria daquela senhora que ia à reunião com certeza de que ia conseguir alguma coisa. E a casa foi crescendo e foi chegando gente de Betim, porque Betim é uma cidade aberta. Foi entrando gente, foi entrando gente e a casa foi crescendo. Então, na verdade, deputado, já estou terminando. O que eu quero dizer é isso, jeito tem sim, viu, gente? A coragem tem que estar acima de tudo. Agora, vocês estão colhendo os frutos de uma luta muito grande, porque ela lutou. Eu sou testemunho. Agora, uma coisa eu vou dizer a vocês. Se as escolas continuarem separadas como estão, de 45, já são 25, nós não vamos ter mais educação especial, não, porque educação especial não é o que está acontecendo nas escolas, nessas 25 escolas, precisa melhorar. Isso aí eu sou chata. Com certeza. Tem que melhorar, porque do jeito que está, não dá para continuar, não. Aí é como a secretária falou. De que jeito? Não, sendo educação especial de verdade, não fazendo de conta como muita escola está fazendo por aí. Eu sei de uma escola, deputado, que está lá com seus alunados dizendo especial e aula normal. Só diminuiu o número de alunos na sala de aula. Bonitinho, não é? Mas eu sou muito franco, vocês sabem disso. O que é? A escola especial, ela tem que ser especial no atendimento, no carinho, na certeza, na acolhida e no amor. Muito bem. Parabéns. É oportunidade, então, agora do senhor Rogério de Araújo Souza, conselheiro municipal de defesa da pessoa com deficiência, da mesma forma que a frente. Virá para lá, por favor, Rogério. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade aqui de poder manifestar. Nesse momento, nós estamos comemorando que há 15 anos a gente conversando no Conselho Moreira, antigo deputado aqui. Então, nós passamos pelo menos uns três meses trabalhando e discutindo, debatendo, levando informações de um atrás da outra. Toda vez que a gente passava informação, arregalava o Olhetinho. Ai, Jesus. E falando, isso aqui é pimenta pura. e ficou assustado. Montamos um calhamaço de todo tamanho lá e foi aberto aqui um ciclo de audiências públicas e esse ciclo de audiências públicas durou em torno de uma semana. Mas a discussão daquela época era o quê? Para o Estado parar de atrapalhar, para parar de empatar, que não deixava a coisa fluir. A cabeça que existia é o seguinte. Em primeiro lugar, à luz da luta antimanicomial, qualquer abrigamento enxergavam e associavam aos hospícios antigos. Se montassem uma casa, colocavam um grupo ali, ah, não, o que ele fazia é criar um hospício. e não deixava a coisa rodar. E não tinham leis que protegia, que guardava esse grupo. Hoje, estou querendo falar de uma evolução da coisa, hoje nós temos o quê? Toda uma legislação prontinha, a lei não atrapalha, a lei, ao contrário, a lei está bastante evoluída, as leis são prontas, é só colocar e aplicar. Agora, recentemente, houve sim uma involução, é quando você fala na educação inclusiva. O modo que estão colocando, enfim, coloca tudo dentro de um caldeirão sem respeitar o indivíduo. Trata como se fosse realmente um caldeirão. mistura bastante e joga para cima. Se der certo, muito bem. Se não der, vai mais uma geração para o Belaréu. Então, isso tem que ser trabalhado com muito carinho, com muita responsabilidade. É essa a contribuição que eu queria passar. Muito obrigado. Muito importante. Obrigado. Nós, oportunizando a palavra agora ao Marcelo, naquele tema que nós propusemos, se puder discorrer sobre ele, é muito importante. E a professora de música, a Bárbara, já vai preparar, porque depois do Marcelo nós vamos encerrar, mas antes do encerramento, mais uma apresentação dos passarinhos, não é? É isso? Está bom. Pois não, Marcelo? Bom, boa tarde a todos, todos da mesa, todos presentes. O nome completo e se identificasse da função, por favor. Perfeitamente. Meu nome é Marcelo Simão, eu sou economista pela UFMG, sou pós-graduado em Auditoria, mestrado e doutorado em Administração. Eu sou professor de Finanças da Uibmec e trabalho no Senza, nessa obra magnífica, há mais ou menos cinco anos. A nossa função no Senza é primar pelo equilíbrio financeiro, porque, para que isso aconteça, nós precisamos ter esse equilíbrio para que a obra, como a gente brinca muito internamente, nós temos que passar o barco melhor do que nós recebemos. Nós recebemos o barco, Natália e eu, vamos remá-lo e vamos entregar para que essa obra continue. É o nosso legado. E, para tanto, o equilíbrio financeiro é fundamental. O que acontece? Com o passar dos anos, cada vez mais as parcerias público-privadas são mais relevantes para o Senza, porque nós temos uma situação, falando aqui 30 segundos de economia, que é uma deterioração da classe média. O que acontece? Uma crise financeira e econômica tão prolongada como a que nós vivemos, ela traz impacto principalmente para a classe média. Então, o que acontece? Nós temos uma demanda impressionante, nós recebemos por semana entre 10 e 15 famílias que querem ser atendidas pelo Senza, mas, devido a restrições orçamentárias, é impossível. E aí, o que acontece? Algo que os senhores conhecem bem, a judicialização. Procura-se, muitas vezes, por meio da promotoria e outras formas, de se buscar esse atendimento. Bom, é um caminho, sim, mas a gente observa que algumas prefeituras estão à frente. E aí, é importante destacar, por exemplo, a prefeitura de Betim, que tem atendido, que tem feito parceria conosco para o atendimento de algumas pessoas sem judicialização, compreendendo, por exemplo, a situação de risco social, porque algumas famílias passam, e aí, pedindo o nosso apoio, nós já fizemos isso de recebê-los enquanto o processo tramita em paralelo, sempre no sentimento de parceria. E tudo com licitação, tudo como deve ser feito. Dá para a gente casar a iniciativa privada e a iniciativa pública. Vejam, construir uma instalação como a do Senza, de 22 mil metros quadrados, sustentar 130 profissionais. Isso é custoso. Agora, é muito mais em conta a prefeitura contratar apenas para um indivíduo ou dois, que é a necessidade extrema que nós trabalhamos, que é a deficiência intelectual grave, do que você investir em uma instalação com esse perfil. Então, faz sentido ter um Senza e faz sentido a parceria público-privada. As instituições privadas, elas primam por uma eficiência que, muitas vezes, infelizmente, algumas unidades públicas não conseguem obter. E, finalizando, nós temos, de fato, uma questão que é uma questão de inadimplência. É curioso, porque muitos municípios, até de pequeno porte, atrasam. Mas acaba que a gente renegocie e conseguimos, sim, receber. Mas o Estado, não. E mesmo com decisão judicial. Isso, infelizmente, tem que ser destacado, sim. Tanto para aqueles e aquelas que estão presentes, como aqueles e aquelas que estão nos assistindo pelas plataformas, inclusive, nós estamos agora ao vivo, também pela TV Assembleia. É importante ressaltar que, na palavra do doutor Luiz e do Marcelo, nós estamos vendo que as famílias de classe média estão passando realmente pelo enfrentamento dessa crise e o poder aquisitivo diminui muito. E aí, com esses casos nas famílias, recorrem à justiça. Então, vai lá e judicializa. Tem-se uma decisão judicial de que deva colocar a criança no Senza e que o Estado é o responsável pelo pagamento. Então, vejam bem, o Estado assume, mas não paga e o Senza não tem como fazer o Estado pagar. O que a gente pode fazer? Atualizar esse débito, marcar uma visita da comissão lá no secretário de Fazenda, levar a conta, convidar o defensor público, as entidades representativas para poder dar força uma para a outra, que a dona Vilma disse aqui, ir lá no secretário de Fazenda e chegar lá e mostrar para ele. Porque, muitas das vezes, esse número está obscuro para o secretário, ele não sabe daquela cobrança. Olha, secretário, aqui a notinha do Estado, deve tanto. E o Senza vai ter que parar de atender aquela criança que estava lá. Já parou de atender algumas porque o Senza não tem condições de manter o atendimento sem pagar. São mais de 100 profissionais. Então, isso é importante, Marcelo, você trazer e a gente, eu peço a assessoria da comissão para que deixe disponibilizado. Nós não temos quórum para apresentação nem votação de requerimento. Um requerimento que a comissão visitará o secretário de Fazenda para levar a ele a dar conhecimento dos débitos junto ao Senza e outras entidades afins que, porventura, também possam estar na mesma situação. Eu já peço aqui que o Senza atualize essa situação e o Davi vai estar aqui convidado terça-feira que vem. Já posso apresentar na comissão o débito atualizado e nós procurarmos caminho para a gente buscar que o Estado abra seus olhos. nós fomos na audiência com a secretária, a dona Vilma Otávio, e eu disse à secretária, se a senhora continuar tratando as crianças com deficiência na mesma condição que a senhora faz aqui as publicações, os decretos do Estado, nós não vamos encontrar equilíbrio nas ações do Estado. A secretária de Estado, ela diz, olha, para ter direito a vice-diretor, toda escola tem que ter no mínimo 300 alunos. nenhuma escola especial do Estado tem 300 alunos, então, nenhuma escola vai ter vice-diretor. A diretora de Ituiutaba vai ao banco, vai dar assistência a um aluno que teve um problema, ela se ausenta. Acontece um outro problema, ela não tem a vice-diretora, porque a legislação estabelece que as escolas especiais têm que ter o mesmo número de alunos das escolas comuns ou normais. quando você tem um dispêndio de atenção muito maior para o aluno especial do que para o aluno da escola comum. Então, as resoluções têm que serem feitas de acordo com o perfil do aluno. Escola especial, uma resolução. Escola comum normal, a outra resolução. Nem para isso ainda conseguimos que o Estado abrisse seus olhos e desse atenção. Então, nós temos que continuar brigando mesmo, unidos. hoje aqui o Senza foi cumprimentado por outras representações do segmento. Maravilha. O doutor Luiz veio aqui, está lá em Betim, mas fez questão de vir e garantir novamente reafirmar o seu apoio ao Senza em tudo que precisar. Então, acho que essa audiência de hoje foi muito importante por essas duas ocasiões. Batemos palmas, parabenizamos, mas discutimos o Senza de amanhã também. é uma obrigação de hoje com os olhos para o futuro. Então, eu queria pedir que a Bárbara providenciasse aqui os canarinhos, os passarinhos, para que pudesse apresentar aqui um ou dois números, Bárbara, você fica à vontade, porque é tão bonito que das outras vezes que vem aqui todo mundo pede mais uma, mais uma. Então, pelo menos duas, Bárbara, que aí não vai pedir mais uma pelo menos, está bom? Enquanto a Bárbara se ajeita aqui com os alunos, eu queria ratificar aqui ao doutor Luiz que é muito importante, Marcelo, discutirmos a Lei Brasileira de Inclusão por tema. Convidar aqui pessoas para falar por tema. Escuta, acesso à saúde, o que se tem? Ao transporte, o direito à habitação, à moradia, conforme nós estamos falando, mas o que você tem cumprido, o que está mais precisando de ser chamado e a gente discutir? Viu, doutor? Eu queria que o senhor viesse para a gente discutir tema, formatar essa audiência e a gente puder estar tratando desse assunto que é muito importante também. Eu vou deixar a palavra já com a Bárbara que ali do microfone, para não ficar sem fala, Bárbara, você pode comandar daí dando as instruções para o pessoal. Viu? Mais sono aqui no microfone, por favor. O sem fio aqui, se alguém pudesse me ajudar. Aqui embaixo, trazendo para perto dos alunos. Gustavo, vamos fazer então essa primeira que a gente vai fazer. Primeira música que o Gustavo aprendeu no teclado, não é, Gustavo? E aí ele vai puxar para a gente. Vamos lá, Gustavo. Fico feliz Em mim Sua casa Erguei minha voz E canta Fico feliz Em mim Sua casa Erguei minhas mãos E adora Fico feliz Em mim Sua casa Erguei minha voz E canta Aleluia Fico feliz Em mim Sua casa Erguei minhas mãos E adora Erguei minhas mãos Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre O momento Enquanto a Bárbara Se organiza ali Pra agradecer A todos vocês Pela oportunidade Pela salva de palmas Que o defensor pediu Porque realmente Eu faço esse trabalho Com muito amor E é uma dedicação Que tudo que eu dou Pra eles É o que eu recebo De volta Sabe? Então eu falo Que eu sinto isso Na minha veia A inclusão realmente Tá na veia Então é um dom É um dom Que a gente nasce com ele Eu não consigo Despregar desses meninos Nunca mais Então vamos cantar Bem lindo agora Olha o Bem-te-vi Olá, Bárbara Bem-te-vi Bem-te-vi Andar por um jardim Chamando os bichos De amor Sua boca pingava mel Bem-te-vi Bem-te-vi E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por esse céu azul Andei em estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estará, nas nuvens Ou na incensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Todo mundo Bem-te-vi Bem-te-vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos Chamando os bichos de amor Sua boca pingava mel Bem-te-vi 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 E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Obrigado Agora a saideira Agora é a última mesmo Cadê o bis? Não É Estou bem animada Nós vamos então fazer a flor do reggae de novo Isso Essa é a flor do reggae Que é o sucesso, né? É, claro Ô, Gustavo Deixa o poté Ficar no microfone É, ué Vem-te-vi O brilho de amor chegou na ilha inteira Vai lá, Fernão E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse, você me cheia Como se eu fosse, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira É brincadeira Como se eu fosse, você me cheia Você me cheia Como se eu fosse, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Vem-te-vi Vem-te-vi Nós parabenizamos o Senza Pelos seus 55 anos De um trabalho muito bonito De muitos resultados E rogamos a Deus para que ele possa continuar abençoando Iluminando os profissionais que atuam nessa casa Aqueles que também colaboram a sua direção E a Assembleia Mais uma vez Parabeniza o Senza Pelos seus 55 anos E cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui estiveram Dos convidados E do público presente Convocando os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavatura da ata E encerra os nossos trabalhos Uma salva de palmas para o Senza Parabéns, querido